Estou visitando novas instalações do Consulado do Brasil em Nova Iorque. É o consulado brasileiro no exterior com maior atividade. E estamos muito satisfeitos porque ele agora tem uma instalação na rua 41 com o dobro de guichês do que ele costumava ter antes, com essa sala bem maior para os brasileiros e estrangeiros que esperam vistos e documentos e tem um atendimento mais expedito, com condições mais confortáveis. Esse aqui é um consulado que faz cerca de 500 atendimentos diários. A comunidade brasileira que é servida é de Nova Iorque, Pensilvânia e Nova Jersey. São cerca de 350 mil pessoas, 350 mil brasileiros. O consulado, em 2012, emitiu 55 mil vistos, 20 mil passaportes, 18 mil legalizações. E agora nós temos condições de fazer atender esse movimento com muito mais eficiência, mais conforto, atendendo melhor a todo mundo. Além do atendimento consular, o Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque também tem atividade cultural, ele organiza uma das maiores festas dos brasileiros no exterior, que é o Brazilian Day, vocês devem conhecer e participar dele. E também tem contribuído para aumentar o fluxo de comércio, tem um setor de promoção comercial. Aliás, os 10 consulados brasileiros nos Estados Unidos, eles todos têm setores de promoção comercial. Esses setores atendem, sobretudo, pequenas e médias empresas, acho que as grandes empresas já conhecem o caminho das pedras, então, essa que é a ideia, você favorecer o empresário que não tem ainda esse conhecimento no mercado americano, ou também o empresário americano que quer fazer negócios no Brasil. E, finalmente, e não menos importante, o atendimento aos bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, que é numeroso aqui nessa região, mais de 300, poderá continuar aumentando, e, uma vez mais, aqui temos melhores condições de atendimento. Vocês estão vendo que as instalações são confortáveis, o lugar é de fácil acesso, e, sobretudo, o que nós recomendamos muito hoje em dia nos consulados brasileiros, tem uma entrada própria que dá para a rua. Isso facilita muito, independente de elevador, de entrada em prédio, etc. É uma das condições que nós consideramos desejáveis e conseguimos cumprir aqui em Nova Iorque. Tudo isso sobre liderança do nosso conselho geral, o embaixador Seixas Correia, que está aqui comigo, e da equipe dele, que tem trabalhado com muito afinco para melhorar esse atendimento.